Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra trazer mais informações pra vocês, muito interessante, tá bom? Sempre quis ter essa dica pra passar pra vocês e agora eu tenho. Dê um like, comente aqui embaixo e inscreva-se no canal. Deixe sua dúvida aqui abaixo nos comentários, tá bom? O assunto em questão hoje é sobre voar com a doença falciforme. Eu recebi um comentário num vídeo anterior, que eu tava me preparando pra viajar, e uma pessoa falou, nossa, mas quem tem doença falciforme não pode voar, como que você vai viajar? E aquele comentário me deixou muito assim, me deixa preocupada, porque o que eu mais vejo são comentários e pensamentos de pessoas que às vezes foram orientadas até por médicos, dizendo que não podemos, só por ter a doença falciforme não se pode voar. É mentira. É claro que se você estiver debilitado, se você estiver sensível, sensibilizado, acamado, ou estiver numa situação crítica, não pode. Mas se você estiver no estado de saúde bem, tomou todos os cuidados, é possível. Eu tô aqui pra falar pra vocês que é possível. Até então, meu último voo, meu único voo maior tinha sido de três horas, e esse foi, assim, exageradamente grande, então por isso que eu vim compartilhar com vocês. Uma rotina minha, essa rotina minha foi bem exagerada mesmo, foi assim, eu me preocupei, eu tava bem preocupada se ia dar tudo certo e deu. Então eu vim aqui falar com vocês, até eu gravei um vídeo sobre preocupação nesses tempos e preparação, porque eu fiz toda uma preparação, não foi a loucura. Eu conversei com meu médico, meu hematologista, pedi dicas. Falei até com dois hematologistas do que eles achavam. Um achou que era necessário meia de compressão, o outro que tá me atendendo no momento falou que não precisava, e eu acatei a ideia dele, que era só fazer exercícios na aeronave. Então, assim, porque, eu vou contar a minha experiência. Eu saí aqui de Maringá até São Paulo, que é uma hora e pouquinho de voo, e lá eu tive que esperar das duas da tarde até as nove da noite pra embarcar. Isso já é cansativo pra nós, né? Todo mundo que tem falsoforma já sabe que isso pra mim já foi cansativo. A hora que você entra no voo, o voo foi de nove horas e vinte minutos, quase nove horas e meia. Então, isso me deixou bem assustada. E depois disso, eu cheguei lá, tive que esperar toda a imigração, toda a demora, e tivemos mais um voo de duas horas. Então, foi praticamente vinte e quatro horas em viagem. E pra quem tem falsoforma é preocupante. Eu cheguei lá bem cansada, só que eu fiz todos os cuidados e graças a Deus deu certo. É possível, o que eu tenho a dizer pra vocês é cuidado. A palavra é cuidado, preparação, e não se importar com a aparência, assim, no sentido que no voo longo que eu tive, de nove horas e meia, eu cheguei no aeroporto de São Paulo, eu tava com uma calça um pouco mais apertada, e eu troquei de calça, levei o moletom. A dica é, na sua bagagem de mão, leve aquilo que você mais precise. Eu levei blusa lá dentro, levei blusa de lã, eu exagerei, levei lenço. Pra que se eu precisasse, estivesse ali pertinho de mim pra eu não passar frio. Porque a gente sabe que na aeronave é gelado. Então, eu fiz tudo que eu pudesse fazer, assim, de preparação. Peguei um moletom, que não era tão bonitinho, não tava nem aí com aparência. Fui no banheiro antes de embarcar na aeronave e coloquei esse moletom, que é a perna sem apertar nada, tranquilamente, de tênis, de meia, com uma blusinha bem confortável. E no avião, eles te dão um travesseiro, né, bem pequenininho, e uma manta, isso ajuda bastante. E na aeronave, eu fiz várias coisas importantes, como caminhar durante esse voo de nove horas e meia. Eu me levantei da poltrona pra caminhar durante três vezes, caminhei no corredor, fui ao banheiro, dei algumas voltas por ali, as pessoas dormindo e eu andando. Fiz alguns exercícios com a perna, né, com a batata da perna, que é onde circula o sangue, a principal parte quando a gente tá sentado bastante tempo. Enquanto eu tava sentada, também eu fazia esses exercícios com a perna, enquanto eu lembrava, né, porque eu também tentei relaxar, tentei ficar calma, tentei dormir um pouco, bebi bastante água. No avião, eles te oferecem bebida alcoólica, cerveja, vinho, café, então eu não tomei nada disso pra não desidratar também, me precavi, mesmo se eu tivesse um pouquinho de vontade, me segurei, tomei só água. Nessa caminhadinha que eu fui, eu pedi outra água pra comissária, então eu fiz tudo que eu podia, e o que eu tinha medo, eu deixei nas mãos de Deus e foi que deu certo, é você se mexer, porque você não pode ficar muito tempo parado assim pra gente, o risco é maior. Ficar tranquila, tentar se entreter ali na aeronave, ou assistir um filme, é, tentar dormir um pouco, e chegando lá eu tava muito cansada. O mais cansativo pra mim foi na hora da imigração, que lá tem filas e filas e filas, e demora um pouco, todo aquele nervosismo, né, de imigração dos Estados Unidos e tal, mas graças a Deus deu tudo certo. A gente perdeu o voo, porque tinha mais um voo pro norte dos Estados Unidos, pra descer de novo, o voo era bem complicadinho assim, por conta de ser uma promoção, mas graças a Deus a gente perdeu esse voo, porque a empresa nos realocou só no voo pra descer pra Fort Lauderdale, porque na verdade chegando nos Estados Unidos teria dois voos, e a gente perdeu um, e eles conseguiram só realocar em um. Então, perder o voo foi bom pra gente, que no caso a gente só pegou um voo de Atlanta, que a gente tava, pra Fort Lauderdale, que é na Flórida, que era o meu destino final. Chegando lá ainda, depois de todos esses voos, eu ainda tive que pegar um trem, de, não, a gente pegou um Uber pra estação de trem, e do trem, que eu também tenho um vídeo pra vocês aqui, é, 40 minutos de trem. Chegando na estação do trem, a gente pegou o Metro Mover, que é um trenzinho, vamos dizer, elétrico, e, em torno de 5 minutinhos, 10 minutos com esse trem, e depois a gente andou duas quadras carregando malas. Foi um pouquinho de loucura, mas eu cheguei lá bem, me hidratei bastante, né, meu marido sempre do meu lado, me ajudando, dando suporte. E, assim, é um sonho pra mim. O que eu quero dizer pra vocês é que vocês podem, tudo é possível, principalmente se colocando Deus na frente, a sua força de vontade, o seu planejamento. Foi muito tempo planejando, pensando a melhor forma de fazer, conversando com o médico, levei a minha pastinha com todos os documentos, assim, telefone do médico, cartinha dele, remédios, levei uma necessaire, né, tem um vídeo aqui abaixo, pra vocês verem de tudo que eu fosse precisar. Não queria precisar, mas levei, sim, por precaução. E também fiz o seguro saúde, que é uma dica importantíssima pra vocês. A gente não quer usar, é um dinheiro que você gasta pra não querer usar, mas se você precisar lá fora, é muito necessário. Então, a dica mais importante é isso, sonhe, planeje, trabalhe que você consegue, fazer bastante pesquisa pra conseguir, né, fazer acontecer mesmo. E a gente pode, por que não? Assim, eu também tenho medo, tenho ansiedade, tenho muito medo de dar tudo errado, mas deu tudo certo. Porque, se você quer, com Deus na frente, você consegue. Então, o importantíssimo é isso, é caminhar dentro da aeronave. Antes disso, o médico fala, ah, você pode voar, faz sobre tais condições. Cada paciente vai ter uma condição. Não é porque o avião, as pessoas pensam em relação à pressurização, à falta de oxigênio, mas todos os aviões de hoje são pressurizados. Então, eles estão lá em cima, mas tem oxigênio pra respirar lá em cima. Então, é meio que um mito, né, que nós não podemos por conta disso. Tem um pouco de risco? Tem. Mas, na vida, a gente deve assumir alguns riscos, né. E, então, assim, agora eu posso dizer que eu venci, graças a Deus. Foram, né, principalmente o voo de nove horas e meia. Foi aquele voo que me deixou mais preocupada, mais ansiosa, mas que deu tudo certo no final. Então, eu venho compartilhar bem alegremente com vocês isso. Espero que fique feliz por mim. E eu também torço pra que vocês consigam, né, enfrentar, ter férias deliciosas. Sim, conseguir ultrapassar aquilo que as pessoas limitavam você. Ai, você não pode, você não consegue, por causa da sua doença você não vai. Mas você pode, né. Pega firme em Deus e planeja que você consegue. Depois também tem todos os outros vídeos que vocês vão ver aqui, que eu também fiz um cruzeiro, que é algo que também dá um pouco de medo pras pessoas. Eu também posso dar dicas pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!